Boa tarde pra vocês, olha aqui, porque hoje é sábado, a gente vai rezar, agradecer, pedir. A gente tá nesse mês bonito de outubro, gente, olha aqui ó, mês do rosário, mês das missões, mês de São Francisco, mês de Santa Terezinha, olha aí ó, tanta coisa bonita pra gente rezar e agradecer. Vamos rezar junto agora? Rezo com você e sua família o terço, porque meio dia é um horário sagrado no nosso dia, na nossa espiritualidade. Vamos rezar. A gente vai rezar contemplando os mistérios gozosos, mistérios da alegria. Primeiro mistério da alegria que a gente vai rezar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora, e eu vou rezar agora com a Salete Maria Spinelli. A Salete é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Salete, boa tarde, Salete. Boa tarde, Padre Juarez. Ô, Salete. O senhor é o padre mais alegre da televisão. Ah, bem, muito obrigado, fico feliz você rezar comigo, fico muito feliz. Me conta bem. Eu tô feliz feliz. Pra quem que a gente vai rezar, Salete? Olha, Padre Juarez, eu tô esperando, precisando muito de orações, porque as coisas não andam muito boas pro meu lado, não. Ah, vamos rezar. Hoje, por exemplo, eu tô com problema. Isso, vamos rezar assim. Pela minhas irmãs, pelos meus netos, pela minha irmã que faleceu agora em julho, pela alma dela. Isso, então nós vamos rezar, porque nós confiamos em Deus e, sobretudo, na intercessão de Nossa Senhora. E a gente vai rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em dinossauro, mas nem faz o nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Salete, Deus abençoe, um beijo muito grande para você, Deus abençoe, viu bem? No segundo mistério, a gente vai contemplar a visita que Nossa Senhora faz à sua prima Isabel, e eu vou rezar esse segundo mistério com a Maria Parecida Oliveira Alves, a Maria Parecida é de Valença, no Rio de Janeiro, Parecida, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda, Deus abençoe você, Parecida. Amém. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Com o padre, eu vou falar rapidinho, porque a família é grande, todo mundo quer e eu não gosto. O padre, eu vou rezar então pelas famílias Oliveira Alves, a família Leirões Alves e Oliveira Silva. Isso. E especial, padre, para os meus netos, todos os meus netos, mas especial para dois meninos. Igor e Vitor, eles estão precisando muito de oração especial. Amém. E por toda essa pandemia aí no mundo que está triste, né, padre? Isso mesmo, vamos rezar mesmo, vamos rezar, porque a gente sabe que Nosso Senhor não vai deixar a gente sem uma resposta. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos a nossa doença, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Aparecida, muito obrigado. E Deus abençoe a sua casa, viu? Sempre. No terceiro mistério, a gente vai contemplar o nascimento de Jesus. E eu vou rezar esse terceiro mistério com Nevair Mesvavla. Nevair é de Presidente Prudente, São Paulo. Boa tarde, Nevair. Boa tarde, Padre Juarez. Que felicidade tê-lo em minha casa. Seja bem-vindo. Deus abençoe, muito obrigado. Que alegria você estar com a gente aqui na Rede Vida. Eu fico muito feliz, viu? Tá bom? Como que fala o seu sobrenome? Mesavila, italiano. Mesavila. Mesavila, lá. Tá faltando um A lá, não tá? Mesavila lá. Tudo bem, sabe? Nevair, me conta, pra quem que nós vamos rezar esse texto? Primeiro, pelo dom da minha vida, pela minha saúde, pela saúde do meu filho, Moastir, a minha nora, Luísa, minha neta, Beatriz, minha sobrinha, Carla, Cristina, minha irmã, Nair, demais familiares, amigos, vizinhos, funcionários e todos os padres aí da Rede Vida, que fazem um lindo trabalho, trazendo orações e bênção para a nossa casa. Muito obrigado, bem. Muito obrigado. E vamos rezar, então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nevair, um beijo para você e Deus abençoe muito, viu? Todos aí na sua casa, viu? No quarto mistério, a gente vai contemplar a apresentação do menino Jesus no templo. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Regina Maria Roque Silva de Mello. Regina, é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Regina, boa tarde, Regina. Boa tarde, padre Joarim. Ô, Regina, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu vou rezar o Senhor na minha casa, mas eu vou rezar o Senhor todos os dias. Ah, eu estou tão feliz de você estar comigo aqui na Rede Vida. Ah, eu te amo, padre. Obrigado, bem-vinda. Vocês da Rede Vida, é uma benção na nossa vida. Ah, Regina, Deus abençoe. Muito obrigado. Regina, para quem que nós vamos rezar esse terço, Regina? Eu vou rezar para o meu filho Alexander, para o meu irmão emprego. Isso. Para a minha filha Aline, para o meu filho Tiago voltar para a igreja. Para o meu sobrinho Títia, Guilherme, Vinícius, Daílte e Fabiana. Para a minha querida irmã Rejane, para o meu querido cunhado Edson, para o meu genro Marcelo, para a minha nora Bárbara. Para todos os padres do mundo inteiro, inclusive o padre Robson. Isso mesmo. Para que ele é tudo besterto. Vamos rezar por ele, sim. Porque ele faz muita falta para nós. É verdade, vamos rezar muito por ele. Assim como você. Obrigado, bem. Mas que Deus ilumine e Nossa Senhora passe na frente. Amém. Que dê tudo certo. Amém. Né? Para o Papa. Isso mesmo. Para o fim da pandemia. Isso. Né? Para que Deus o proteja e para vocês todos da rede de vida. Muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui, viu? Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Regina, um beijo para você e para sua família, para sua casa, para todo mundo. Deus abençoe, viu? No quinto mistério nós vamos contemplar a perda do reencontro do menino Jesus no tempo. E eu vou rezar com a Glória Serqueira Marques Severino, a Glória de Santa Rita, sabe cair em Minas Gerais. Ô Glória, boa tarde, Glória. Boa tarde, querido Pai. Ô Glória, Deus abençoe você, boa tarde, seja bem-vinda, viu Glória. Obrigada, Pai. Para quem que a gente vai rezar, Glória? Por meus filhos, novos e netos. Isso. Pela alma da minha irmã e do meu marido. Isso. Pelo presidente do Brasil, pelo Papa. Isso. Pelas minhas amigas que estão doentes e pelo Senhor, para que Deus o conserve sempre amável e atencioso. Muito obrigado, bem obrigado. Do fundo do meu coração, vamos rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Agora e na hora de nossa morte, amém, acho que perdeu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória, um beijo para você, Deus abençoe, viu Glória, um beijo Olha aqui gente, eu vou rezar a Salva Rainha Quero rezar pela Augusta Gonçalves Pita, pelo Marcelo Garcês Rezo hoje pela Tainá Assaf e pela Creuza Martiniano da Silva E olha, ontem foi aniversário da Ângela Simone, Deus abençoe, Ângela E hoje é aniversário da Marlene Ferrante, parabéns Marlene Deus abençoe, vamos rezar assim, Salve Rainha Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos degredados, filhos de Eva A vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada é nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos rouvei E depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Olha, gente, amanhã a gente acende a segunda vela do advento Cada semana a gente vai acendendo uma vela do advento Até chegarmos na quarta vela, que mostra pra gente que a gente está próximo do Natal Então que a gente celebre bem, prepare bem esse Natal Principalmente pra gente celebrar um Natal bem celebrado A gente precisa prepará-lo bem Seja mais esse dia todo em louvor e Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus vai fazer O milagre em sua vida acontecer Deus vai fazer